Dona Isabel é dona de casa e estava tentando ter uma profissão há algum tempo Ela viu a oportunidade com a nova unidade do CETAM no bairro Galileia, zona norte da capital O plano é fazer um curso de corte e escova de cabelos Esse curso eu vou abraçar e através dele eu quero a minha liberdade profissional Quem sabe futuramente ter um salão e até contratar pessoas que a gente tem que sonhar alto E é isso, eu estou feliz de estar aqui O CETAM Galileia oferece mais de 40 cursos de qualificação profissional Que vão desde o corte e escova de cabelos até a informática básica e avançada Até agora, 2.070 alunos foram inscritos O primeiro edital ofereceu 2.070 vagas em 43 cursos Nós vamos renovar os editais a cada trimestre E a proposta é que ao longo do ano até 9.000 vagas sejam oferecidas para a população Uma das novidades da nova unidade do CETAM é a biblioteca Com 12 mil livros e 5 computadores disponíveis para alunos e para moradores da comunidade Ela funciona das 8 da manhã às 9 da noite com acesso gratuito Seguindo todos os protocolos de proteção à Covid-19 As aulas ocorrem pela manhã, tarde e noite A instalação da unidade é uma verdadeira oportunidade para os moradores da zona norte de Manaus A zona norte de Manaus, por ser uma das zonas mais populosas da cidade Não tinha uma unidade própria do CETAM, não tinha oferta de cursos públicos e gratuitos Agora tem E com isso a gente consegue, como impacto, aumentar as possibilidades da população ter acesso a trabalho, emprego e renda Por meio da qualificação profissional Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas